Oi, eu sou o Tsuki e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês um dos jogos que mais marcaram minha infância, só que por algum motivo não é muito reconhecido. Estou falando de Ben 10 Jukis Ataxi, o jogo esquecido do Ben 10. Ben 10 com certeza marcou minha geração de infância e não foi diferente com seus jogos. Quem nunca jogou o Project Earth ou até mesmo o Alien Force? Mas hoje eu vou falar de um jogo menos conhecido, o Vigax Ataxi, que na minha opinião é o melhor jogo do Ben 10. Eu não vou prolongar muito a história, mas basicamente é o Vigax que destruiu a terra e você tem que evitar. O jogo começa com você em uma cidade, que é Belhute, e já podemos ver um grande diferencial no jogo, que é você tem 10 aliens. 10 aliens, tem no Irmossauro, fogo selvagem, bola de canhão, carro frio, macacaranha, gosmo, tripode, eco-eco-cromático e arraia já. Ufa, arraia, arraia pra cacete. E apesar de ser um jogo do Ben 10, ele tem uma pegada bem madura. É bem difícil, prova, ser um jogo infantil, tá ligado? Claro que não é um, sei lá, um Dark Souls. Tem uma fase muito, muito foda que eu tenho trauma até hoje. Se não me engano, é a terceira fase que você tá com o Anomossauro, você tem que carregar uma puta caixona e tem um monte de espinho batendo na sua coluna, mano. Aquele bagulho, ufa, me traumatiza até hoje. Então os puzzles, mano, que meu Deus, tipo, eles geralmente são feitos pelo Atropod, que é aquele caranguejo cabeçudo. O lance do jogo que eu esqueci de citar, mano, é que no começo do jogo, no primeiro Boys, que no caso é um sorvete, o Ben dá um super combo nele, tá ligado? E acaba danificando a Omnitrix. E por conta disso, você vai ter que seguir a fase liberando cada monstro por cada fase. Eu não sei se ficou meio confuso, mas basicamente na segunda fase você tem 5 aliens e a cada fase você ganha um alien, tá ligado? O sistema de gameplay também, mano, é muito, muito da hora, porque ele varia por cada alien, obviamente, e isso é muito foda. E cada alien tem um sistema de upgrade, o que te deixa mais propício a viciar no jogo do Ben 10. Eu joguei até 2019 ou 2018 e eu nunca zerei. É com certeza uma das maiores frustrações da minha vida. Mas com certeza é um jogo que eu recomendaria, mano, você que gosta aí, ou gostava de Ben 10, sei lá. Até você que não gosta, tá ligado? É um jogo muito, muito da hora mesmo e é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.